Olá, meu nome é Ariel e no vídeo do Ciência para a Gente de hoje continuaremos com o tema das novidades da vacina e do vírus. Para retomarmos o assunto, precisamos perguntar o que é essa nova variante do vírus? Para responder essa questão, passarei a voz para o professor Aline e o Nelson da Rádio Via 5. Até mais! Agora, professora Aline, e essa questão dessa nova variante do vírus aí, como explicar sobre essa evolução, hein? Então, é o seguinte, né? Quando a gente fala variante, é porque a gente está se referindo às mutações que acontecem no material genético do vírus, né? As pequenas alterações que acontecem que podem trazer uma característica nova. A partir do momento que o vírus está circulando e ele está circulando no mundo todo, é muito rápida a evolução em vírus. A propagação dele é muito rápida. Então, essas mutações acontecem o tempo todo. Já tem milhares de variantes, segundo os cientistas aí. Aí, o que tem que ser feito, né? A gente tem que estar sequenciando esse material genético e acompanhando o tempo todo. Quem faz isso muito bem, quem é muito reconhecido no mundo todo é o Reino Unido. Ah, sim. E aí, foi lá que a variante foi detectada, né? Nesse acompanhamento epidemiológico que é feito. Foi detectado em setembro. E aí, em novembro, um quarto dos casos de Londres já eram dessa variante. E em dezembro, dois terços já era, assim. Então, muito rapidamente ela se espalhou. Por que que isso aconteceu, né? As mutações que ela tem, as alterações acontecem, né? Naquela proteína e faz. Bom, Aline, vamos continuar aí nesse seu raciocínio. E aí, eu já vou aproveitar para ganhar um tempo. Eu gostaria que você já, depois que você concluísse ele, falasse sobre se ela vai funcionar, essa vacina vai funcionar contra essa nova variante. Gostaria que você falasse sobre isso, para a gente fechar a sua participação tão brilhante aqui no nosso programa. Ótimo, meu amigo. Vamos lá. Então, o que acontece é que essa variante tem essas mutações nessa proteína que é exatamente a que se liga às células humanas. E isso, né? Ao que parece, faz ela ter uma transmissibilidade maior, de 50% a 74% maior. Um ponto importante é que não tem nenhuma comprovação de que ela seja mais forte, mais mortal, né? Ou cause uma versão mais grave aí da doença. Mas, se a gente tem mais pessoas doentes, o hospital vai ficar sobrecarregado e a gente sabe as consequências disso, né? É verdade. E a pergunta é o que você falou, Nelson. A vacina vai funcionar contra essa variante ou outras, né? É, é. Então, o que a OMS diz, ela é cautelosa e diz que as pesquisas estão em andamento, que a gente tem pouca informação ainda para falar. No entanto, os estudos mostram que as vacinas estão sendo produzidas para atacar várias partes dessa proteína. E daí, a gente vai produzir muitos anticorpos diferentes, né? E as mutações que podem acontecer no vírus, os anticorpos, como são variados, né? Conseguiriam nos defender. Então, a gente acredita que a vacina vai funcionar contra essa nova variante, sim, viu? É, que bom, que funcione. É, só que a gente tem que estar atento, viu? Porque, assim, o que acontece? Eu falei que quanto mais o vírus infecta pessoas, mais ele pode ter essas mutações, essas alterações. E se essa variante começar a circular muito, ela já tem mutações importantes, como eu falei, né? Naquela proteína que vai ajudar na infecção. Então, ela é um potencial problema. E a gente tem que tomar cuidado. O tempo esgotou aqui, mas eu ainda vou fazer um comentário aqui. O que tem mais, que mais preocupa a gente, são os desencontros de até pessoas de autoridades. Por exemplo, médicos, que vão para a rede social, que hoje está complicado demais para você saber em quem você vai confiar. Tem cientistas que falam uma coisa, tem médicos, principalmente médicos que falam muito contra a vacina. E aí confunde a cabeça das pessoas de uma tal forma, e além das palavras também do nosso presidente, desestimulando as pessoas a vacinarem, que causa uma curva dentro da mente de cada um, que você não sabe como conter isso, viu? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Agora, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, e qualquer coisa, só perguntar aqui nos comentários. E é isso. Até mais!